Pessoal, eu estou com o superintendente licenciado do SEBRAE, Valdeir Ribeiro, que confirmou, ele havia cumprido o prazo de descompatibilização do sistema S, se licenciou da direita do SEBRAE para cumprir o prazo da justiça eleitoral. Havia um projeto judicial, muita gente o queria disputando o Senado Federal, ele disse que era voluntário a ser o coordenador da campanha, do amigo dele, aliado, histórico, que é o Jaime Nunes, que é pré-candidato ao governador. Mas agora está tudo confirmado. Valdeir Garcia é pré-candidato a deputado federal, é isso mesmo? É isso mesmo, custou, mas até que enfim a gente realmente, juntamente com o grupo, eu que estava bem nessa coordenação do Jaime desde o início, essa pré-campanha, na realidade, do nosso candidato, o meu pré-candidato, Jaime Nunes, acompanhando, e aí, por sinal muito exitoso, a gente bem acompanhando aí o crescimento dele aí, perante a população, aceitação fantástica, e aí, há duas semanas atrás, e também existia, sim, essa possibilidade de candidatura ao Senado. Isso sempre existiu, mas alguns fatos novos aí podem acontecer, inclusive nos próximos dias, e aí achamos melhor o seguinte, né? Eu venho para deputado federal, estou hoje no Podemos, e aí conversei, recebi o convite lá, inclusive, da direção do Podemos, para que viesse ali, né, para disputar como deputado federal, a nominada ali está muito boa, e aí resolvi aceitar o convite lá da direção do Podemos. É um nome novo, portanto, da política partidária, mas, na verdade, eu estava vendo que, há uns anos atrás, já havia tido uma pressãozinha assim, os amigos, e você já disputou uma vez uma eleição? Já disputei. Na realidade, eu já fui candidato em 2006, candidato a deputado federal. Assim, num projeto muito pequeno, não chega muito, passa muito longe do que é hoje, né? E naquela época também, assim, relativamente fui bem votado. Em 2010, eu fui candidato, mas aí não era nem para, com a questão de concorrer, foi quando o Jaime Lucas, eles, né, o Lucas foi candidato a governador, e com o Jaime a vice, e eu fui lá também, disputei para deputado estadual. Dentro ali de uma composição, sempre eu faço parte desse grupo, que é um grupo aí do setor econômico, e naquele momento eu fui convidado para reforçar ali as bases, naquele momento, né, da mesma forma que eu estou fazendo hoje, me colocando à disposição, né, sabe desse envolvimento que eu tenho no setor econômico, aqui no estado da Amapá, tenho quase 27 anos de associação comercial, sou vice-presidente, hoje do Conselho Superior da Associação Comercial, 14 anos no SEBRAE, 12 como diretor, 2 como conselheiro fiscal ali no SEBRAE, então 14 anos. Então, a minha vida toda foi com esse movimento, e em 2010 eu fui convidado por esse setor econômico para que também fosse candidato. Bom, aí ele fez um resumo, né, pessoal, do perfil profissional dele, o Valdeir é da área de direita, advogado por função, advogado militante, e tem toda essa estrada aí no setor do empreendedorismo. Bom, se propôs a uma candidatura legislativa. As casas legislativas costumam, dentro do modelo de democração que a gente tem no país, ser a representação de segmentos da nossa sociedade. No caso, você tem muitas bandeiras que poderiam empunhar, uma vez, no mandato legislativo, essa questão do meio empresarial, essa oportunidade do setor econômico, e, principalmente, essa experiência de imersão do sistema SEBRAE. Eu imagino que isso, o contato com um pequeno empreendedor ao longo desses anos no SEBRAE, isso, de alguma forma, leva... Que tipo de proposta para essa pré-campanha? Meu amigo Cléber, na realidade, a minha grande proposta é o desenvolvimento econômico. Principalmente os pequenos negócios, porque é a minha origem, né? Eu que comecei com... Eu senti na pele, né, e sinto na pele o que é ser um micro, micro e pequeno empreendedor nesse país. Então, não é uma bandeira fictícia, né? Porque, nesse momento, acontece muita gente, você vai ver muita gente levantando bandeira aí no empreendedorismo, mas sem nunca ter aberto uma empresa, sem nunca ter sentido na pele o que é ser realmente empreendedor. Então, eu, há mais de 30 anos, 35 anos, que eu milito nessa questão do empreendedorismo, né? E senti na pele, eu sei quanto micro e pequeno empreendedor sofre nesse país com essa burocracia, com a falta de crédito, com a falta de apoio, né? E eu vejo hoje que o maior programa social que a gente tem no país é a geração de emprego. Nós temos que incentivar que pessoas abram empresas para poder gerar emprego. Você não gera emprego se você não incentivar as empresas, né? Que novas empresas se abrem nesse país. Então, nós precisamos de um país que seja cada vez menos burocrático. Nós precisamos de um país que facilite a questão do acesso ao crédito para esses empreendedores. Então, essa minha grande bandeira será essa, mas assim, muito focada no Estado Amapá. O que a gente vê hoje, são políticos hoje, muitos políticos que parecem que não estão preocupados com o Estado Amapá. O Estado Amapá, ele vem conversando, ele vem até preocupante, porque nós estamos saindo da questão da pobreza e muitas vezes em Paxéria. O número de pessoas hoje que está na faixa da pobreza extrema aqui no Estado Amapá é muito grande. E nós temos que olhar com muito carinho, sim, para o Estado Amapá. A minha grande bandeira, pode ter certeza disso, será o Amapá. Tudo aquilo que for bom para o Amapá, eu estarei lá brigando. Muito bem, Valdeir Ribeiro, superintendente licenciado do SEBRAE Amapá, confirmando para a gente uma deferência muito especial. É pré-candidato a deputado federal, o partido é o... Podemos. É o Podemos. É, o nosso Podemos 19. Muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado, forte abraço a todos. Muito bem, a gente se vê na cobertura das eleições de 2022. Até qualquer hora, pessoal.